Dois homens assaltaram funcionários de um posto de combustível que fica no bairro Salvaterra, na zona sul de Juiz de Fora. Esse crime aconteceu na madrugada de sábado. Os ladrões teriam obrigado o frentista a abastecer o veículo deles. Quem traz essas informações, vou conversar agora aqui ao vivo com a Letícia Nery, que está na redação. Bom dia, Letícia. Bom dia pra você, Juliana. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente de casa. Pois é, olha só como foi essa situação. De acordo com um frentista que estava no local, esses dois suspeitos chegaram em um veículo armados e anunciaram o assalto. Eles teriam levado cerca de R$ 200,00 que estava no caixa desse posto de combustíveis. E além disso, eles teriam realmente, Juliana, como você disse, obrigado o frentista a abastecer o veículo que eles utilizaram para o crime com cerca de R$ 200,00 de gasolina. Olha só que audácia. Essas imagens que vocês conseguem acompanhar aí na tela auxiliaram a polícia militar a encontrar esses suspeitos. Um deles é um rapaz de 28 anos e outro é um adolescente de 16 anos. Eles foram encontrados na noite de domingo em Torreões. De acordo com a polícia militar, eles já eram conhecidos ali no meio policial. E quando a polícia questionou a eles sobre o dinheiro que teria sido roubado do caixa desse posto de combustíveis, eles disseram que teriam usado esse dinheiro para comprar drogas e teriam pago dívidas. Os dois foram levados para a delegacia e agora esse caso segue para a investigação da polícia civil, Juliana. Se acompanha aí a imagem, um homem e um adolescente, esses dois criminosos chegam ao posto, obrigam o frentista a abastecer o carro deles com R$ 200,00 e ainda levam o dinheiro que está no caixa. As imagens da Câmara de Segurança também ajudaram a polícia a chegar até esses suspeitos que foram presos ontem à noite. O homem foi preso, o adolescente apreendido, ontem à noite em Torreões. Esse crime que ocorreu no bairro Salva Terra, aqui em Juiz de Fora.